Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar como fazer a simulação de um módulo Bosch Diesel pertencente a Nissan Frontier 2.8, motor MWM, utilizando para isso o injetor de sinais da Usatest modelo USA 160. Bem, para a gente poder fazer essa simulação, é necessário alguns itens estarem conectados ao módulo de injeção. Vamos lá, o primeiro item é uma fonte, no caso, essa aqui é uma fonte de 12V, 10A, no mínimo 10A uma fonte para fazer o funcionamento desse módulo, é o recomendado, tá ok? Precisamos ter também 4 unidades injetoras, pode ser as do próprio veículo ou então alguma que seja compatível. Por exemplo, essas unidades aqui são modelos indutivos e nós estamos utilizando aqui nessa demonstração 4 unidades da Ducato 2.8 Multijet, tá? E estamos utilizando também uma válvula de pressão da bomba de alta, também chamada de válvula M-Prop. Precisamos também, a utilização de um potenciômetro, esse potenciômetro ele é fornecido junto com o injetor da Usatest para fazer a simulação da pressão do rail, tá? A pressão da bomba de combustível de alta, é necessário. E por último, um esquema elétrico que detalhe as conexões do módulo de injeção com os dispositivos aqui citados, tá ok? Então vamos lá, primeira coisa que nós vamos fazer, nós temos que ajustar a regulagem da pressão do rail para poder fazermos a simulação. Bom, como que fazemos isso? Vamos pegar o potenciômetro, girar ele até o final de curso, girá-lo no sentido oposto até o final de curso e voltarmos meia volta. Nessa posição aqui, o sinal gerado por esse potenciômetro é o suficiente para que o módulo entenda que a pressão da linha de alta está dentro da faixa de trabalho, tá ok? Tudo aqui já está conectado, então nós vamos ligar a nossa fonte para mostrar o funcionamento do módulo em bancada. Ligando a fonte já de cara, podemos ver aqui que a válvula de pressão da bomba, ela já ativa o comando PWM, podemos ver aqui que ela já está em trabalho, ela funciona temporizadamente, vai voltar a funcionar agora que ela já cortou. Pode ver que ela já cortou, pode ver que ela já cortou. Ela vai voltar a funcionar quando nós dermos rotação para o módulo de injeção. Vamos entender aqui agora a conexão do nosso injetor de sinais. Esse módulo, pelo esquema elétrico, ele utiliza ligações no sinal de rotação indutivo e no sinal de fase modelo HAL. Então, na conexão do aparelho, nós temos aqui esse plug ligado na saída de RPM indutiva e do lado de cá, na saída de fase, o lado de sinal HAL, ok? Nós vamos agora selecionar a opção no menu que atende a esse modelo de módulo. Vamos aqui na carga diesel, equivalente à carga V4, que é a carga diesel picape. Vamos entrar aqui na opção e vamos utilizar aqui o sinal da S10 2.8 12 válvulas, que é o mesmo sistema EDC-16, com uma particularidade que o sistema EDC-16 da S10 trabalha com imobilizador de partida. A da Nissan não precisa de imobilizador, ela não tem imobilizador de partida. Então, a gente consegue simular a central só com esses itens que nós mostramos para vocês aqui. Então, vamos dar partida aqui para ver o funcionamento. Vou selecionar o sinal. Observem que ele me seleciona aqui o lado da rotação do motor e o lado da fase do motor, o lado de conexão do injetor de sinais. Podemos ver aqui que a central já liberou as unidades injetoras. Como eu tinha falado, a válvula da bomba entrou em operação, mostrando que ela está em atividade. E podemos ver aqui que as quatro unidades injetoras também estão trabalhando para mostrar que o módulo está em operação. Então, podemos ver aí, as quatro unidades em operação funcionando perfeito. E podemos aqui até modificar a rotação, diminuindo ou aumentando dentro do limite que a central permite trabalhar apenas com esses itens que estão ligados. Eu não posso aumentar muito a rotação, porque como a central não está ligada a todos os dispositivos, ela pode entender isso como um defeito e cortar o funcionamento das unidades ali, cortar o funcionamento da bomba. Então, o limite de rotação deve ficar entre a rotação de arranque e a rotação de marcha lenta. Bem, era isso aí que nós tínhamos para mostrar para vocês. Mais uma vez, falando que consegue-se fazer toda a simulação utilizando o injetor de sinais da Usapest. O esquema elétrico será também disponibilizado junto com esse vídeo. E qualquer dúvida, procurar o suporte técnico da Usapest para sanar quaisquer dúvidas. Agradecemos mais uma vez a atenção de todos.